Olá, meus senhores, minhas senhoras e minhas senhoritas. O Nintendo Switch é um dos dispositivos mais populares dos últimos tempos, e onde já tivemos grandes lançamentos, como o novo Doom, Skyrim, e agora temos o Dark Souls Remastered, que vai sair logo em breve aí pra gente. Claro que você, assim como eu, deve estar aguardando outras funções de aplicativos de transmissões, tal como o YouTube, Netflix, e entre outros pra esse maravilhoso sistema híbrido. Mas a pergunta é, cadê? Só que antes do vídeo, quem é inscrito já deixa aquele like feroz, e quem caiu de paraquedas aí no canal, já deixa aquela inscrição maravilhosa que a gente gosta de ver a contagem. Eu, Teto e o Zombie, precisamos aí das inscrições de vocês, não só como as visualizações e os likes, pra poder continuar esse trabalho, beleza? Então indica pros amigos aí, vamos lá! O primeiro aplicativo dessa categoria disponível no Switch é o Hulu, que é o Hulu, que é como se fosse o Netflix, só que da Fox, e no momento ele é o único aplicativo disponível de vídeo no Switch, né? A Nintendo anunciou que tá buscando opções pra colocar esses aplicativos lá na plataforma. Em entrevista com o Business Insider, o gerente sênior de relações públicas da Nintendo of America, Kit Ellis, assinalou o motivo pelo qual o Switch não teve essas aplicações no lançamento. Então ele diz, No lançamento estamos realmente tentando deixar claro que esses são dispositivos de games primeiramente. Então, na verdade, não temos isso nos primeiros meses dos jogos. Isso não significa que não virá mais pra frente, né? Pro console essas aplicações. Mas provavelmente agora, nos primeiros meses. Então, né? Vamos dar uma esperada um pouco mais antes de vermos aí o YouTube no Switch. Em relação ao Netflix, as coisas parecem ficar um pouco mais esquisitas, né? E até deixaram uns fãs aí, como eu, meio triste, assim, numa notícia lá do Twitter, que um usuário, né? O Nintendo Screens, que é o pessoal fã da Nintendo lá, perguntou o suporte do Netflix. Alguma palavra de sobre quando o Netflix será lançado no Nintendo Switch? A demanda é alta, estamos aguardando ansiosos pelo lançamento. E aí a Netflix respondeu. Olá, não há planos atualmente para a Netflix do Nintendo Switch. Nós apreciamos o seu contato. Hello darkness, my old friend. E o pessoal disparou aí em cima desse assunto no Twitter lá. Mas a questão é, ela não disse que não sairia, né? Até porque a própria Nintendo anunciou em maio do ano passado, no lançamento do Switch, que estava conversando com as companhias para trazer os seus aplicativos no Switch, né? E essas seriam a Amazon, o Hulu, que inclusive já chegou, foi o primeiro, e o Netflix e o YouTube até então também, né? Mas na verdade eu queria esclarecer exatamente isso. Eu estou tendo uma puta paciência porque eu só não coloquei o Switch como o meu console principal até agora, porque ele não tem essas funções, né? As únicas duas funções que eu uso, além de jogar. Então é por isso que o meu Wii U ainda não subiu para a prateleira sagrada. Então assim que sair pelo menos o YouTube, é bem provável que venham os dois ao mesmo tempo. E aí a gente torna o Switch o nosso main console, console principal. E por fim, basicamente é isso. Só temos que aguardar, né? Que nenhuma das empresas... Nenhuma das empresas excluiu a hipótese de lançarem seus aplicativos para o híbrido da Big N, né? E como bônus, tem um aplicativo disponível que é praticamente o YouTube, só que japonês. E ele está disponível no Switch, que é o Niconico. Eu dei uma olhada lá, só que deu bagulho literalmente em japonês, então... Dá para entender nada. Mas o que resta é esperar de verdade. Descarreguem no comentário opiniões e até notícias para a gente atualizar o vídeo, que é bom. Até a próxima. Fui!